Bom dia, de Milão! Estamos no bairro de Porta Nuova e, como vocês podem ver, é um lugar super moderninho, né? Cheio de prédios arquitetônicos legais e tal. E nós viemos pra cá por quê? Porque eu amo arquitetura, eu sou arquiteta, né? E eu queria muito conhecer o Bosco Verticali pessoalmente. O Bosco Verticali foi feito pelo Boer Studio e ele tem o conceito de trazer as árvores e mais vegetação para os centros das cidades. Então, a concentração de árvore e tudo que tem nesse prédio é imensa, assim. É o equivalente a uma floresta. E eu queria muito conhecer ele pessoalmente, sabe? Porque é uma obra icônica aqui de Milão. Quanto ao bairro Porta Nuova, como vocês podem ver, ele é todo moderninho e ele é super legal. Então, vale muito a visita pra cá. Agora a gente tá procurando um lugar pra almoçar. A gente achou essa rua, fica pertinho ali do do Bosco Verticali, da onde a gente tava. E tem vários restaurantinhos gostosos. Tem vários restaurantinhos gostosos, é bem legal. Ali na frente tem uma instalação de moda já, mas é o caos. Ó, como vocês podem ver, tem um monte de restaurantinho. A média de preço é 10 euros. Pizza, 10 euros um prato de tipo de massa, alguma coisa assim, salada. E tem uma vibe super legal. As pessoas são bem arrumadas. Todos os lugares são bem bonitinhos. Eu gostei bastante da vibe do lugar. E dá pra sentar tanto aqui fora quanto lá dentro também. Ó, ali na frente que tem uma instalação que eu vou mostrar meio de longe. ali ó, tá vendo que tem uns negócios. Não sei exatamente de qual marca que é, mas eles falaram que não podia filmar, porque podia dar erro de direito. Então, é só num tema circo, mas tá lindo. Tá muito legal. legal. Ah, e aqui também tem um carrefour. E ele fica aberto 24 horas. E é mais ou menos por aqui, ó. E aí amor, o que você tá achando seu primeiro gelato italiano? achou diferente? É melhor. É melhor? A gente pegou um pistache do que? Um pistache. A gente pegou um... a gente pegou um sorvete de pistache e cremino. Agora a gente vai ver aqui o novo Tesla, que acho que lançaram hoje? Ontem. Ontem. Vamos entrar aqui na loja da Tesla e dar uma olhada. Estamos indo em direção a Duomo de Milano. A gente já brigou um monte de vezes no meio do caminho, porque o Rafael... Ah, eu gosto de fazer uns caminhos diferentes. O Rafael gosta de seguir a trilha certinho, sabe? E eu gosto de ir pra uns lugares diferentes. Eu gosto de andar. Eu gosto de andar, exatamente. Inclusive... Você tá reclamando depois de andar. Ai... Só porque minha perna é pequena, eu canso. Bom, enfim, então continuando a história desse Giardino... Como é o nome do Giardino aqui? Giardino Montanello. Giardino Montanello? Montanello. Montanello. Giardino Montanello. Ele foi feito em 1782 e ele é a primeira referência pública de... Pública não. Ele é a primeira referência de jardim público. Feito pro público mesmo, sabe? Ele não foi projetado pra ser de um rei, de alguma coisa e depois virou um jardim público. Não, esse daqui... Ele já foi projetado pra ser... Gente, sério, tem muito bichinho aqui. Ele já foi projetado pra ser um parque público. E foi projetado pelo arquiteto Giuseppe Piermarini. É... Então é bem legal, assim, ver que esse realmente é o primeiro exemplo dos nossos passeios públicos. Ele foi o precursor. Aí depois aconteceu um monte de coisa. Eles reformaram, colocaram estátua, tiraram estátua. É, mas eu acho que vale a pena quem estiver indo do Bosco Verticali até a Duomo ou da Duomo pro Bosco Verticali. Acho que vale a pena cortar o caminho por aqui. Porque é bem bonitinho. Ó, lá era um planetário. E depois teve umas estátuas... Uma época de umas estátuas também. E o jardim é bem gostosinho, assim, de ir andando. Só tava com muito bichinho. Mas também tá calor hoje. E tem bastante água. Tem uns dog aqui na água. É bem gostoso, bem agradável. Vale o passeio. O pessoal perdeu os dog ali na água. Eles não conseguem me tirar o cachorrinho da água. E aqui, ó, tem uma fontidinha. E aqui, ó, tem uma fontidinha. Detalhando e gritando. É bem gostoso o parquezinho. Vale a pena conhecer pra quem vier aqui pra Milão. Agora a gente já chegou no centrinho aqui. É só atravessar o jardim e você chega no centrinho. É bem legal. São as ruazinhas aqui. Elas são bem pequenininhas, assim, bem italianas. Super fofas. E tem as lojas, sabe? Então você vai indo um pouco mais pro centro. As lojas vão ficando mais caras. Olha, vou mostrar pra frente como... Vou mostrar pra vocês como é uma... A rua é bem italianinha, assim. Esses tons de amarelo são bem típicos da arquitetura italiana. Também essas ruas mais estreitas. As cidades italianas foram construídas pra passar no máximo uma charrete e pedestre. Olha esse aqui, que fofa. Então as cidades foram crescendo em torno dos grandes centros. Em torno da Duomo. Principalmente, né? Em torno das Duomos. E... Hoje ainda tem gente que mora aqui. Então normalmente a composição... Ó gente, tem... Aí tem isso que é muito legal. São os jardins. Né? Porque assim ó... Não sei se dá pra ver lá dentro que tem tipo um jardim. No centro, normalmente a arquitetura era feita assim... Tudo fechado. Né? Dessa forma. Tudo fechado. Então esses jardins internos, eles eram criados pra que as pessoas que habitavam nesses prédios tivessem ventilação também e insolação do lado de dentro. Agora a gente entrou em um desses jardins pra eu poder mostrar um pouco melhor pra vocês. Agora tem um restaurante aqui. Mas antes eles faziam como umas pracinhas centrais mesmo. Um espaço pras pessoas terem ventilação e insolação dentro dos partes e das casas delas. Agora tem esse restaurante bem legal. E tem muita gente na rua assim... A rua tá socada de câmera. Socada de câmera. De... E das pessoas tipo paradas nas entradas dos hotéis. Pra ver as blogueirinhas, as famosas saindo. Porque hoje a gente que tem desfile da Fendi... Da Fendi eu tenho certeza que tem. Não sei o que mais que tem. Na verdade o desfile da Fendi já tá rolando. Então acho que quem tá parado tá esperando o pessoal voltar do desfile. pra daí se trocar e ir pro próximo evento. E chegamos na tão conhecida Galeria Vitória. tá vindo? Tão vindo. Tão lá na mãe. Você quer ver o skate pop? Quer, né? Eu fiquei interessado no skate pop. E chegamos na tão esperada Galeria Vitório Emanuele Ela é muito bonita De fato é lindo Gente, teto É uma coisa maravilhosa Vale mega a pena Só que assim, tá muito engraçado Olhem isso Gente, isso aqui é um grupo de K-pop Que tá fazendo compra na Prada E tudo isso É gente pra ver eles Que surreal Surreal É um grupo de K-pop Que tá fazendo compra ali na Prada E o pessoal tá alucinado Alucinado, alucinado Então, que divertido Coisas que a gente vê Na semana de moda Mostrar um pouquinho mais da galeria Aqui pra vocês Mas o mais divertido Tá sem dúvida O pessoal ali na Prada Saímos da Galeria Vitório Emanuele E damos de cara com a Duomo Por sinal, a Galeria Vitório Emanuele Conecta a Duomo E a Praça Ala Scala O Duomo de Milano É uma impressionante Catedral gótica A sua construção Ela começou em 1386 E levou quase 600 anos Pra ser concluída Ela é maravilhosa Nem tenho o que dizer E uma curiosidade É que a catedral Possui uma coleção enorme De estátuas e adornos Então, é super legal De você ver Tudo que tem lá E é maravilhoso, sabe? Eu acho que tem que ir E você fica de queixo caído Conquanto essa catedral é linda Mas, bora comer Porque a gente segue com fome Então, vamos comer Num lugar aqui na frente Do Duomo Que a gente achou Tem uns sanduichinhos maravilhosos Como vocês estão vendo E é um lugar super legal Acho que vale super a pena A gente pegou um sanduiche aqui Pra comer Rapidão Eu já comi metade Porque a gente estava com muita fome Rafael está comendo a outra metadinha E tem alface Maionese O Rafael se babando Tomatinho Mozzarella E um presunto cru Foi R$ 6,90 R$ 6,90 Bem na frente da Duomo Dentro da galeria Vitória Emanoeli A gente já comeu um sanduiche ontem Esqueceu de filmar Mas esse aqui É metade É enorme A gente está pegando muita coisa Pra dividir aqui Porque é muita comida E a gente não come tanto Mas Mas assim Pra quem come bastante Isso é um almoço Uma super refeição Então se estiverem perto da Duomo Ou na galeria Vitória Emanoeli Meio sem saber O que fazer Tem esse Mostra aí dentro É super rechado Tem o tomatinho ali Alfacinha É bem gostoso Está bem aprovado A Casimiro cai dentro Casimiro cai dentro Agora a gente está andando nessa rosinha fofa que a gente achou É fica perto É fica perto Do que que fica perto? Fica perto da Fendi Não sei Assim Uma coisa que a gente faz Muito nas viagens A gente se perde pelas ruas E eu sugiro que vocês façam isso Porque a gente não sabia Da existência dessa rua Para passar Caos italiano Vou passar um carro aqui agora E se percam pelas ruas Acho que é a maior dica de viagem Que alguém pode dar Me digam Vocês se perdem pelas ruas Ó, por exemplo Agora a gente Se perdeu por ali E chegou nesse jardim No final da rua Super fofo Bom, galera Agora o rolê é o seguinte A gente tentou filmar Um monte de coisa Lá na Duomo E lá na galeria Vitória e Manoeli Mas não deu Porque Assim Aqui está realmente perigoso De pickpocket Esses saltos Rápidos, sabe E aí pegar e erguer a câmera Nas horas que a gente ergueu Para fazer uns takes rápidos A gente viu muita gente Olhando para a câmera E tem muita gente É muito caótico Tinha muita música também Tinha aglomerados Pessoas famosas Daí ficavam muito aglomerados Dava medo de ficar perto É, exatamente Agora a gente está indo jantar Pô, vai rolar um evento grande aqui Ah, mas Não, é um evento fechado, né Bom, estava rolando um evento ali No lugar que a gente viu Enfim Agora a gente vai jantar Vou mostrar um pouquinho para vocês O que a gente vai jantar Acho que a gente vai tomar um aperitivo Que é algo super tradicional aqui da Itália Você pede um drink Normalmente o Aperol Spritz E aí ganha umas comidinhas, sabe Então é bem tradicional Bem legal É uma média duns Vai de 5 A 13 euros Mais ou menos Só que 5 é bem difícil de achar Tem que ser nos lugares mais Distantes Assim, sabe Bem difícil de achar Mas tem Mostra para eles Olha a galera trabalhando lá Ah, olha o pessoal trabalhando lá O pessoal trabalhando Resumidamente A gente está amando Milão A gente só vai conseguir curtir a cidade por 2 dias Hoje e amanhã Com certeza é muito pouco E com 100% de certeza a gente vai voltar Então já comentem aqui Vocês querem que a gente volte para Milão ou não? Tchau 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 Tchau